Em comunicado, o livro divulgou os resultados provisórios da segunda volta das primárias do partido para escolha dos candidatos às autárquicas deste ano, que por lei têm de se realizar entre setembro e outubro. Nesta ronda das primárias, o livro escolheu também os candidatos às câmaras municipais de Braga, Tereza Mota, Coimbra, Rui Mamede, Leiria, Filipe Honório, e Vila Real de Santo António, Marta Setúbal. Estes resultados são finais do apuramento das votações e, caso não sejam apresentadas reclamações no prazo regulamentar tornar-se-ão definitivos, indica o partido na mesma nota. Na sua apresentação de candidatura, disponível no site do partido, Rui Tavares propõe quatro grandes missões para a habitação, os transportes, o trabalho e a cultura. Na habitação, Rui Tavares aponta que Portugal é o país da Europa Ocidental onde se vive com menos conforto, em particular térmico, dentro de casa, e Lisboa a capital na qual mais casas são mal isoladas ou climatizadas de forma menos eficiente. Este é um problema com boas soluções sustentáveis, mas que a maior parte dos nossos concidadãos não consegue pagar. A nossa primeira missão é criar um programa de renovação das casas e locais de trabalho, dando emprego no curto prazo e que nos ajuda a atingir as metas de luta contra as alterações climáticas, em troca de habitação a preços acessíveis em imóveis cuja renovação tenha sido feita com financiamento público, escreve. No campo dos transportes, Tavares defende um novo tipo de rede de transportes versátil, elétrica, ponto a ponto e inclusiva. Já para o trabalho, a cultura e o lazer, o candidato quer ideias novas para edifícios velhos, locais de teletrabalho de proximidade e centros culturais de bairro com possibilidade de uso por associações, pequenas empresas ou ONGs, organizações não-governamentais. Além de Rui Tavares, para a corrida à presidência da autarquia, atualmente liderada por Fernando Medina, PS, foram até agora anunciadas as candidaturas de Carlos Moedas, coligação PSD, CDSPP, PPM, MPT, Aliança, João Ferreira, CDU, Bruno Horta Soares, IEL, Nuno Graciano, Chega, Beatriz Gomes Dias, BI, Tiago Matos Gomes, Volt, Emanuela Gonzaga, PAN. A Câmara de Lisboa é atualmente composta por oito eleitos pelo PS, incluindo dos cidadãos por Lisboa e do Lisboa e muita gente, um do BI que tem um acordo de governação do Conselho com os socialistas, quatro do CDSPP, dois do PSD e dois da CDU. De acordo com a lei, as eleições autárquicas têm de realizar-se entre 22 de setembro e 14 de outubro, mas a data ainda não foi anunciada pelo governo. De acordo com a lei, as eleições autárquicas têm de realizar-se entre 12 de setembro e 15 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 de setembro. A Câmara de Lisboa é um tempo de 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 um tempo O que é isso?